Música Hoje vamos ver a semana 6 do terceiro volume do Alimento Diário E o título é bem interessante O título é de uma condição a outra condição Quer dizer, não é exatamente esse título Mas o título descreve duas condições A primeira e a segunda Então a primeira condição é que nós estávamos separados E a segunda condição é uma condição coletiva É uma condição em que nós nos tornamos um novo homem Com cidadãos dos santos, a família de Deus e a habitação de Deus Todos esses termos da segunda condição são termos que descrevem a igreja Então o título composto nesta semana é De separados ao novo homem com cidadãos dos santos, família de Deus e a habitação de Deus Que metodologia nós vamos usar hoje como dica, como tutorial Para vocês, para poder estudar melhor a mensagem desta semana A dica é a seguinte, antes de você já se enveredar para poder estudar uma mensagem Você sempre precisa dar uma olhadinha nos títulos da semana Ver como a mensagem é composta Se tiver tempo, o bom também é ouvir a mensagem de áudio ou assistir a mensagem de vídeo Essas mensagens estão postadas no site Mensagens das Conferências O site é www.mensagensdasconferencias.com.br Você identifica a conferência e uma vez identificada você vai lá na mensagem e você ouve Além do mais também tem ali a tabela de correspondência entre as mensagens do alimento diário E essa tabela também está divulgada ali no site Mensagens do alimento diário e a que mensagem de vídeo ou áudio essa mensagem do alimento diário corresponde Daí você pode ouvir Ao ouvir ou assistir e ao ler Daí você tem uma ideia de como essa mensagem foi dada Daí isso também é uma dica para você saber como você vai estudar essa mensagem Por exemplo, esta mensagem da semana 6 Foi dada Seguindo a sequência dos versículos de Efésios 2, versículos 11 Até o versículo 22 Então a metodologia que nós vamos adotar hoje É a metodologia sequencial dos versículos Ou seja, nós vamos seguir a sequência dos versículos E a sequência dos versículos é o que vai nos dar o conteúdo desta semana Para poder tirar mais proveito do método que nós vamos adotar hoje Então quero dizer para vocês que os versículos são Efésios capítulo 2, versículos 11 até o 22 Mas nós vamos compartilhar só os pontos principais Os detalhes todos vocês vão tirar da leitura desta semana Então, os versículos que nós vamos ler hoje para vocês Nos apresentam três pontos principais Se você entender esses três pontos principais Você pegou o conteúdo da mensagem São três palavras só Primeiro, separação Segundo, remoção E terceiro, união É isso que Deus está fazendo Nossa condição original era separação É apresentado o povo de Israel Israel e os gentios Separados Ah, mas vocês dizem Mas nós não somos Hoje na igreja não tem esse problema de judeus e gentios Isso era coisa do antigo Lá do começo da vida da igreja É Realmente No começo da vida da igreja Da história da igreja Na judéia e nos países ali em volta Havia esse grande problema Da separação entre os judeus e os gentios Por isso que o primeiro item Não é judeu e gentio O primeiro item Dos pontos principais É a separação Do mesmo jeito que havia a separação Naquela época dos judeus e dos gentios Hoje Essa separação está muito mais grave Só que não é entre judeus e gentios A separação hoje É entre raças Entre nacionalidades Separações Separações por níveis sociais Separações Por causa de diferentes Níveis culturais Também separações Por diversas culturas Separações por sexo Separações por causa de costumes Separações Por causa de tradições Separações por causa de Diferença nas famílias Separações por causa Diferença de opiniões Meu jeito Seu jeito E na igreja Na igreja Olha só Milhares de divisões Milhares de denominações O povo de Deus É pra ser um Mas hoje Não é a separação entre os judeus e os gentios Hoje Entre os cristãos Há milhares e milhares de divisões Separações Por quê? Por causa das diferentes maneiras De adorar a Deus Você pode acreditar nisso? Todos querem servir a Deus Todos amam a Bíblia Mas por causa das diferentes Interpretações da Bíblia Tem separações Tem divisões Mesmo numa só igreja Os irmãos estão divididos Separados Apesar de não se dividirem fisicamente Mas tem problemas Dissensões Desavenças entre os irmãos Por quê? Por causa das opiniões Eu acho que isso tem que ser feito desse jeito Não, eu tenho que ser feito daquele jeito Então a questão da separação hoje É o que caracteriza a sociedade humana Leia as notícias É separação em toda parte Guerras Separações Discriminação Até algo Sim Pro entretenimento Da sociedade humana Como jogo de futebol Quanta separação Brigas Por causa de torcidas Tudo leva a separação hoje Esse é o grande problema E isso afeta a igreja O segundo ponto principal É a remoção Então ao ler esses versículos De hoje Você vai ver Deus Entrou no meio E removeu algo Essa remoção É o que está No versículo 14 Aqui fala Que ele Lá naquela cruz Jesus Cristo Removeu Derrubou A parede De separação Que estava no meio Anos atrás Foi removida Foi removido O muro de Berlim O presidente Reagan Naquele tempo Com Gorbachev Então é ele Fuxa Aquele dia foi histórico Ele falou pro Gorbachev Remove Tear down That wall President Gorbachev Tear down That wall Ou seja President Gorbachev Derrube Esse muro Aquele é só um muro Que separava As duas Alemanhas Mas hoje Tem tantos muros Muro que separa Marido da esposa Muro que separa Irmãos da igreja Muro que separa Bairro de uma cidade Muros que separam Muros que separam Raças Muros que separam Sexos Etc Etc Mesmo numa família Na igreja Na escola No trabalho Se você tivesse óculos Que pudesse ver os muros Você veria muro em todo lugar Mas o que Jesus fez? Jesus lá naquela cruz Ele derrubou A parede de separação Que estava no meio Querido irmão Então a primeira coisa Que precisamos ver Que o mundo hoje E hoje Claro Nós estamos na igreja Essa mensagem Não é pra resolver Os problemas do mundo Nós estamos falando Da igreja hoje Tem muro na sua igreja Tem muro na sua casa Tem separação Nós precisamos Confessar E realmente Admitir que há E também precisamos ver Que Deus Fez um trabalho já Jesus ao morrer Naquela cruz Ele derrubou A parede de separação Que há no meio Mas não só derrubou Daí Jesus também fez um Mais um trabalho Que é o terceiro ponto Principal A união Ele uniu Uniu na igreja Os gentios E os judeus Ou Aplicando para Os dias de hoje Ele uniu Marido e esposa Uniu aqueles que Têm desavenças Entre si Uniu aqueles Que têm opiniões Diferentes Maneiras diferentes Fazer as coisas Na última vez Que eu falei A vocês Eu me lembro De ter falado Sobre a diversidade Na sua multiforme Sabedoria Deus Fez A igreja Criou a igreja O corpo de Cristo Com a diversidade Nenhuma pessoa Igual a outra Olha o seu corpo No meu corpo Nenhum membro Igual a outro Todos são iguais Até a minha orelha Esquerda Minha orelha direita Não são iguais Tem simetria Às vezes Talvez um lóbulo Um pouquinho mais longo Que o outro Os dedos Não são iguais Bonito no corpo De Cristo Querido irmão É ter unidade E unanimidade Na diversidade É isso Que dá glória A Deus Tá Então Esses três pontos Separação Remoção E união Então Se você pegar Essas três palavras É a mensagem Desta semana Eu não vou entrar Em detalhes Porque você Que vai estudar Eu vou entrar Em detalhes Agora com esses Três pontos principais Você vai conseguir Pegar O encargo central E O foco Desta mensagem E daí Isso vai ajudar Você muito Agora então Vamos ler Os versículos Só para a gente Poder Identificar Esses pontos Portanto Lembrai-vos Versículo 11 De que outrora Vós gentios Na carne Chamados Incircuncisão Por aqueles Que se intitulam Circuncisos Na carne Por mãos humanas Aqui ó Separação Entre Os circuncisos E os incircuncisos Tá A incircuncisão Foi instituída Por Deus Com Abraão Na mensagem Você vai poder ler Um pouco da história Tá Então Nós não temos tempo Aqui para entrar No significado espiritual Da circuncisão Mas os judeus Naquela época Eles se Orgulhavam De ser os circuncisos E chamavam os gentios De incircuncisos Então havia essa separação Os judeus Tinham Três pilares Que os separavam Dos gentios A circuncisão A dieta E a observância Do sábado Eles se orgulhavam Dessas três colunas E Deus derrubou Todas essas três colunas Versículo 12 Naquele tempo Estava sem Cristo Separado Tá vendo A separação Da comunidade de Israel Estranhos as alianças Da promessa Não tendo esperança E sem Deus no mundo Aqui o que Nós vemos Separação Mas agora em Cristo Jesus Vós que antes Estava longe Fostes aproximados O que vemos aqui União A união Fostes aproximados Pelo sangue de Cristo Porque ele É a nossa paz A paz representa o que União União A paz reconcilia Une O qual de ambos Fez um União E tendo derrubado A parede Da separação Que estava no meio Isso é o que A remoção É drástico Tem que derrubar mesmo E a cruz de Cristo Que derruba A inimizade E a inimizade Traz separação Aboliu Aboliu na sua Lei Na sua carne A lei Dos mandamentos Na forma De ordenanças Ah agora a gente Penitrou lá no meio Aqui está A raiz A raiz Da infecção A origem Da infecção Nossa Eu me lembro Da última vez Que eu lhes falei Falei que na cruz de Cristo Todos sabemos Todos que estudam Um pouco A respeito da cruz de Cristo Sabem que quando Jesus morreu na cruz Ele crucificou O meu pecado No singular Ou seja A minha natureza pecaminosa O que me leva a pecar Ele crucificou Os meus pecados Os meus atos pecaminosos Ele crucificou Satanás Ele crucificou O mundo Ele crucificou O meu velho homem Ele crucificou A velha criação Mas pouquíssimos Sabem Que Jesus Também E este é o versículo Que fala Que quando ele morreu Na cruz Ele aboliu Também Aboliu Aqui também É remoção Aboliu Na sua carne Lá naquela cruz A lei dos mandamentos Na forma de ordenanças São as ordenanças Nós muitas vezes falamos Ah no novo testamento Não tem lei Não tem mais lei Tem sim A gente cria as próprias leis A gente cria os próprios mandamentos A minha maneira de fazer as coisas A minha opinião O meu jeito E daí entra em conflito Com o seu jeito A sua maneira de fazer as coisas A sua opinião E isso é que causa a separação E as desavenças E os conflitos Na igreja Na família Na sociedade Então nós temos que saber Que na cruz Jesus também crucificou Pra mim Queridos irmãos Essa é a última barreira Para Deus poder edificar A sua igreja É a última barreira As ordenanças Isso é sutil E é isso que está causando Muitos problemas Na igreja hoje Que Deus nos ilumine Pra ver isso Então ele aboliu Aboliu é remoção Na sua carne A lei dos mandamentos Na forma de ordenanças Para que dos dois Criassem em si mesmo Um novo homem O que é isso? União E aqui é introduzido Esse termo Novo homem Éramos separados Agora somos um novo homem Então está no título De separados Ao novo homem Fazendo a paz A paz é união Está vendo? Essas três palavras Estão presentes Em todos os versículos Separação Remoção União E reconciliassem Ambos em um só corpo O que é isso? União Com Deus Por intermédio da cruz Destruindo por ela A inimizade O que é isso? Remoção E vindo Evangelizou Paz a vós outros Que estáveis longe E paz também Aos que estavam perto O que é isso? União Porque por ele Ambos temos acesso Ao Pai Em um espírito Ambos juntos O que é isso? União Assim já não sois estrangeiros E peregrinos Isso é separação Antes éramos estrangeiros Peregrinos Mas agora somos Concidadãos dos santos União Estamos no mesmo reino No mesmo país E sois da família de Deus União Eram separados Agora somos um novo homem Somos concidadãos dos santos E somos da família de Deus Edificados sobre o fundamento Dos apóstolos e profetas Edificados Isso é união Sendo ele mesmo Cristo e Jesus A pedra angular A pedra angular Une Duas paredes União Na qual todo edifício Bem ajustado União Cresce para santuário Dedicado ao Senhor No qual também vós Juntamente Está sendo edificado Sua palavra juntamente É o que? É união Está sendo edificado Para a habitação Essa principal Essa principal avenida E ver as três estações Você pegou já Toda a mensagem da semana A separação Deus remove aquilo que separa E Deus une Ou seja Separação Remoção E união E o que nós temos É que antes estávamos separados E agora Somos feitos um novo homem Somos feitos Como cidadão dos santos A família de Deus E a habitação de Deus Que na sua vida também Deus remova Toda a separação E possa trazer a união A unidade A harmonia Na sua vida Deus te abençoe